A Polícia Federal e a Receita Federal, com autorização da Justiça, desarticularam o esquema financeiro criado para o pagamento de eletrônicos importados de forma clandestina. De acordo com as investigações, o grupo movimentou mais de 120 milhões de reais em menos de dois anos. Acompanhe. A operação começou de madrugada com 180 policiais federais e 74 auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal. Foram cumpridos 50 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Alta Floresta e Rondonópolis. Em São Paulo, em Ribeirão Preto e no Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã. Além do cumprimento de 50 mandados de busca e apreensão, a suspensão de atividades das empresas intermediadoras, sequestro de bens móveis e imóveis dos integrantes da quadrilha, além do bloqueio de criptomoedas e valores em contas bancárias. Durante as investigações, a Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal, identificou que o grupo movimentava valores recebidos dos comerciantes de eletrônicos em contas de empresas de fachada, registradas em nome de laranjas, para dissimular a origem e a finalidade de remessa de valores ao exterior para o pagamento de eletrônicos. Somente em um ano e meio, o esquema teria movimentado mais de 120 milhões de reais. Muitas vezes a sociedade tem a percepção de que este é um crime menor, mas é importante salientar que trata-se de um crime cuja movimentação financeira é responsável pela manutenção das próprias organizações criminosas. Não é um crime pequeno, é um crime que financia grandes organizações criminosas. Os investigados podem responder pelos crimes de descaminho, organização criminosa, evasão de divisas e lavagem de capitais. As penas somadas ultrapassam 20 anos de prisão.